Olá, boa tarde. Voltamos a falar ao vivo sobre a visita de Estado do presidente do Uruguai, Tabaré Vazquez, ao Brasil. Neste momento, ele e a presidenta Dilma Rousseff concedem declaração à imprensa após uma reunião privada no Palácio do Planalto. Vamos acompanhar. Os dois presidentes estão seguindo para o local onde será concedida a declaração de imprensa, ali no Palácio do Planalto. Essa é a primeira visita de caráter bilateral do presidente Tabaré Vazquez desde que assumiu o cargo em março de 2015. Os presidentes do Brasil e do Uruguai devem ter discutido, por exemplo, o avanço dos principais projetos de integração bilateral e de temas regionais e multilaterais com ênfase no Mercosul e no processo de integração regional. O comércio bilateral entre Brasil e Uruguai bateu recorde histórico em 2014, chegou a 5 bilhões de dólares. Entre 2004 e 2012, a corrente de comércio bilateral aumentou de 1,19 bilhões para 4 bilhões de dólares, representando um crescimento de 236%. Vamos acompanhar a cerimônia. O presidente do Brasil, Dilma Rousseff e o presidente da República Oriental do Uruguai, Tabaré Vazquez. O presidente do Brasil, Dilma Rousseff e o presidente da República Oriental do Uruguai, excelentíssimo senhor Tabaré Vazquez, presidente da República Oriental do Uruguai, senhoras e senhores, ministros de Estado e integrantes das delegações do Uruguai e do Brasil, senhoras e senhores, jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas, senhoras e senhores, é uma grande satisfação receber aqui no Brasil o presidente Tabaré Vazquez, na primeira visita internacional que ele realiza após a sua vitória nas eleições e na sua segunda eleição. Eu recebo hoje aqui em Brasília não só o chefe de Estado de um país irmão com quem temos uma longa relação de cooperação e amizade, mas um querido dirigente político que muito tem feito pelo povo de seu país e pela América do Sul. Nós, nessa reunião que tivemos, realizamos um balanço das resoluções do Grupo de Alto Nível Brasil-Uruguai, criado em 2012 e que é o nosso fórum para tratar das grandes questões e dos grandes temas da integração bilateral. Gostaria de destacar que, no campo da integração energética, nós estamos concluindo, ou, aliás, concluímos em abril, a linha de transmissão de 411 quilômetros São Carlos Candiota, que foi financiada, além dos recursos do Uruguai, pelo Fundo de Convergência Estrutural, o FOSEM, do Mercosul. Essa linha está viabilizando a integração física do sistema elétrico brasileiro e Uruguai. Ela vai permitir o aproveitamento das complementariedades energéticas entre Uruguai e o Brasil. Esse projeto de interconexão soma-se ao Parque Eólico de Artilheiros, que produz energia e de cuja inauguração tive a honra de participar em fevereiro último. O parque constitui iniciativa pioneira da cooperação entre a empresa uruguaia, UTI, e a Eletrobras, empresa brasileira, na área de geração de energia renovável. Artilheiros é o primeiro projeto de geração de energia da Eletrobras, de energia eólica da Eletrobras fora do Brasil. E foi financiado pela CAF, a Corporação Andina de Fomento. Todas essas iniciativas, elas fazem parte de um propósito. Esse propósito é estabelecer um processo de intercâmbio permanente de eletricidade entre nossos dois países. São fruto de um acordo inédito entre o Brasil e o Uruguai, atualmente em negociação, que, ao integrar Brasil e o Uruguai, do ponto de vista elétrico, será exemplo e modelo para futuras parcerias do Brasil em toda a América do Sul. No campo do comércio, o intercâmbio bilateral entre os nossos países registrou, no ano passado, recorde histórico, quase 5 bilhões de dólares. O Brasil é o principal destino das exportações uruguaias e o seu segundo fornecedor estrangeiro. Esse intercâmbio não é importante apenas do ponto de vista quantitativo. Nosso comércio caracteriza por uma elevada parcela de produtos processados e manufaturados. A criação da Comissão de Comércio Bilateral tem também importante papel na promoção de avanços em matéria de facilitação do comércio e acesso a mercados para novos produtos. Quero destacar aqui a recente autorização uruguaia que permite a retomada das exportações brasileiras de erva mate, importante produto em nossa pauta de exportações para o Uruguai. Decidimos ainda conferir novo impulso à integração de cadeias produtivas, a fim de aproveitar as sinergias existentes entre nossas indústrias, nos setores naval, automotivo, promoção de insumos para geração de energia eólica. Na área de infraestrutura, deverá ser publicado até setembro o edital de licitação das obras relativas às duas pontes sobre o rio Jaguarão. A restauração da ponte internacional Barão de Mauá permitirá a preservação de um patrimônio histórico extremamente importante. E, sem sombra de dúvida, a construção de uma segunda ponte oferecerá canal adicional para transporte de pessoas e mercadorias. Na área de integração fronteiriça, nós contamos, desde 2002, com um mecanismo de alto nível que vem trabalhando imensamente na promoção do desenvolvimento integrado da faixa de fronteira, com avanços recentes em termos de prestação de serviços de emergência, cooperação em defesa civil e saneamento integrado nas cidades gêmeas. O presidente Tabaré Vazquez e eu também trocamos impressões sobre o estado atual do processo de integração regional. Coincidimos em que o Mercosul representa um importante patrimônio comum. Como diz o presidente Tabaré Vazquez, o Mercosul tem sempre de se adaptar às novas circunstâncias, como, aliás, não só os seres humanos, como aquilo que nós produzimos, as instituições e as entidades às quais nós dedicamos o nosso interesse. O Mercosul é um ambicioso processo de integração em nossa região, graças ao qual conquistamos e os resultados bastante expressivos. Desde a criação do bloco, o comércio interno multiplicou-se por 11. Passamos a quase 52 bilhões de dólares em 2014. Avançamos também na expansão do grupo, com a incorporação da Venezuela, mas não podemos nos acomodar, precisamos melhorar, avançar cada vez mais. Um passo importante consiste na elaboração de programas que contribuam para a redução de assimetria entre os sócios do Mercosul. No atual semestre, presidido pelo Brasil, estamos trabalhando pela renovação do Focen, o fundo que foi tão importante no financiamento de obras de infraestrutura. Na verdade, esse fundo foi responsável por mais de 40 projetos, somando cerca de um bilhão de dólares em recursos alocados. Vamos continuar aperfeiçoando o Mercosul, superando as dificuldades conjunturais e diversificando nossas parcerias comerciais. Gostaria de destacar o acordo com a União Europeia, como sendo agora um dos passos estratégicos na área de comércio internacional da região. Fazer o acordo entre o Mercosul e a União Europeia este ano é prioridade da agenda externa do bloco. Vamos propor à União Europeia que definamos para o mais breve prazo possível a data de apresentação simultânea das nossas ofertas comerciais. Gostaria de destacar que o Uruguai e o Brasil contribuem também ativamente para os outros mecanismos de integração regional, fundamentais para a América do Sul, América Latina e o Caribe. No âmbito da UNASUL e da CELAC, nós desenvolvemos um robusto quadro institucional para enfrentar os desafios do desenvolvimento sustentável, do combate à pobreza e do aprofundamento da democracia. Coincidimos na preocupação com a situação da Venezuela e na avaliação de que seu legítimo governo e as diferentes forças políticas venezuelanas devem buscar solucionar pacífica e democraticamente no marco constitucional do país os conflitos, as dificuldades e os desafios resistentes. A UNASUL, cuja presidência pró-têmpora é desempenhada pelo Uruguai e que conta com a firme atuação do secretário-geral Samper, tem papel fundamental a cumprir, estimula a moderação, o diálogo e o respeito às instituições. O entendimento entre os venezuelanos interessa ao conjunto dos latino-americanos. Também felicitei o meu amigo Tabaré Vázquez pela eleição, em março passado, do ex-chanceler Luiz Almagro para o cargo de secretário-geral da Organização dos Estados Americanos. Escolha que contou com o apoio do Brasil desde a primeira hora. Quero, por fim, agradecer uma vez mais ao presidente Tabaré Vázquez por sua visita aqui ao Brasil com a sua delegação. Tenho certeza que Uruguai e Brasil continuarão parceiros inseparáveis, empenhados na consolidação de um espaço de paz, um espaço de cooperação, democracia e crescimento com justiça social em nosso continente e também no mundo. Muito obrigada, presidente Tabaré Vázquez. Quero enviar aqui os votos de prosperidade, felicidade e de conquistas para todo o povo uruguaio. Muito obrigada, senhora presidenta, senhores e senhores ministros do Estado, integrantes da Delegação do Brasil e do Uruguai, senhores integrantes dos meios de comunicação, amigas e amigos, permitam-me expressar em nome da delegação que me acompanha aí, em meu próprio nome, a nossa alegria por estar aqui e o nosso agradecimento, senhora presidenta, pela hospitalidade com que nós somos recebidos. Considerando os fortes vínculos existentes entre os nossos países e os seus respectivos povos e, além disso, os seus governos, tanto a alegria como o agradecimento são sentimentos normais, mas, mesmo assim, é importante destacá-los. Também é pertinente destacar, porque não é casualidade que, em termos de relações bilaterais, esta visita oficial é a primeira que nós realizamos desde que assumimos a presidência da República no dia 1º de março passado. O que não é pertinente é fazer discursos muito longos em momentos como este, mas, mesmo que brevemente, eu quero compartilhar com vocês algumas considerações relacionadas com o motivo deste encontro. Senhora presidenta, senhoras e senhores, nós viemos porque, para além das coisas que nos unem, identificam ou nos diferenciam, os nossos países estão percorrendo um caminho do desenvolvimento. um processo de transformações estratégicas e avanços graduais, multidimensionais e, necessariamente, homeostáticos entre a liberdade, a soberania, a democracia, a cidadania e o crescimento econômico, mas também a inclusão, a igualdade e o bem-estar social. É um desafio complexo, sem dúvida, mas viável, realizável. Tal é a nossa tarefa, é a mesma. Nesse sentido, há assuntos de comum interesse que nós temos que atender de maneira bilateral ou multilateral, levando em consideração que, no mundo atual, a fronteira entre estes terrenos é muito difusa, muito estreita, mas existe. A reunião de grupos, do grupo de alto nível entre o Brasil e o Uruguai, realizada na sexta-feira passada em Montevideo, reafirmou a importância desta ferramenta para resolver, a nível bilateral, as dificuldades e problemas que não poderiam ser resolvidos no âmbito do Mercosul, como também para avançar na livre circulação de bens, serviços e pessoas, na integração produtiva e da infraestrutura, na integração do setor energético e na cooperação entre ambos os países. Como, por exemplo, esta reunião considerou os assuntos bilaterais relacionados com a... Primeiro, a possibilidade de continuar aprofundando o relacionamento comercial que registrou 5 bilhões de dólares no exercício anual entre 2014, tal como a senhora afirmou. Segundo, atender, responder às inquietudes de ambos os países com relação ao aumento das taxas alfandegárias comuns para alguns produtos específicos. Terceiro, possíveis acordos para a promoção de investimentos de ambos os países com apoio do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social e para evitar a dupla tributação. Quarto, implementação, no segundo semestre deste ano, de um programa piloto de segurança aduaneira de cadeias de fornecimento por parte de ambos os países. Quinto, protocolo de cooperação entre os Ministérios da Educação e Cultura do Uruguai e da Educação do Brasil. Sexto, possível venda de energia elétrica por parte do Uruguai ao Brasil por meio da interconexão Candiota-São Carlos. Sétimo, chamado a uma licitação para a construção de uma segunda ponte sobre o rio Jaguarão. Oitavo, no que se refere aos free shops nas fronteiras binacionais, a disposição brasileira de buscar elementos de equilíbrio que levem em consideração os interesses da parte uruguaia. Nove, novas frequências nos serviços de conexão aérea entre São Paulo e Punta del Este. Décimo, a hidrovia Paraná-Paraguai. este eixo hídrico formidável de 3.400 quilômetros de extensão que percorre uma parte dos países do Mercosul e a Bolívia e que nós devemos revitalizar e aperfeiçoar em termos de navegabilidade e livre navegabilidade como fator de integração concreta e tangível. Entre estes números, entre estes itens, eu repeti deliberadamente a palavra possível como maneira de destacar que o tempo que nós reconhecemos e damos valor aos progressos em andamento, nós nos sentimos estimulados ao mesmo tempo em avançar para novas metas e nos comprometemos em trabalhar para isto. Nada é perfeito, mas tudo pode ser aperfeiçoado. Senhora Presidenta, senhoras e senhores, os nossos países não vivem na solidão, formam parte de um bloco regional que tem um enorme potencial, mas que hoje ainda não está à altura da sua razão de ser. Nós não temos ilusões, nem temos impaciências, mas não seríamos sinceros se nós dissessemos que o Mercosul, tal como está, nos satisfaz. Não se trata, evidentemente, que não se trata de queixar-nos e lamentar-nos por essa situação que envolve a todos nós e tampouco de estender ao Mercosul uma certidão de óbito sem reduzi-lo a reuniões e simples discursos, mas, ao contrário, é preciso fazer com que sejam mais sinceros, mais diretos para resgatá-lo, animá-lo e fortalecê-lo e colocá-lo ao serviço dos seus países membros e, fundamentalmente, ao serviço dos nossos povos. Porque se os nossos povos não sentem que o Mercosul serve para melhorar a sua vida, a vida cotidiana, também serão inúteis os nossos melhores propósitos. não se pretende questionar ou renunciar aos objetivos de longo prazo. Estabelecidos no Tratado de Assunção, nós achamos, modestamente, que é preciso e urgente alinhar o Mercosul, como a senhora dizia, a senhora presidenta, com as realidades políticas e econômicas do momento e com as possibilidades de cumprimento por parte dos seus Estados-membros dos seus compromissos para estabelecer, restabelecer a sua credibilidade e, além disso, para reativá-lo. Esta é a nossa opinião, que significa repropor as etapas de instrumentação de um processo comum de integração, trabalhando com a reconfiguração dos compromissos e obrigações existentes e gerando, criando as necessárias flexibilizações para obter tais objetivos. Neste sentido, nós deveríamos tomar decisões e iniciativas, ações, seja na agenda interna, seja na agenda externa do Mercosul. No que se refere à agenda interna, melhorar as áreas de livre comércio com objetivos precisos e alcançáveis, simultaneamente e com relação à agenda externa, definir as modalidades de negociação e outorguem a cada um dos países algumas flexibilidades para que aqueles que o desejam possam avançar em alianças com outros sócios comerciais, como a senhora nos explicitou claramente. Neste contexto, a negociação conjunta do Mercosul com a União Europeia é um objetivo prioritário, amplamente reivindicado, mas novamente estancado neste período. Sem prejudicar as negociações que haverão proximamente em Bruxelas, entre ambos os blocos, nós deveríamos agendar, como a senhora definiu, uma reunião entre as partes com o compromisso prévio de apresentar as propostas, as ofertas, de maneira coordenada entre nós, antecipadamente, com relação a este encontro. Da mesma forma, considerando as condições especiais e as necessidades pontuais dos Estados-membros do Mercosul, dos países-membros, e para facilitar o processo de negociações, nós coincidimos com o que foi proposto pelo Brasil recentemente, e nós achamos que é necessário estabelecer um acordo entre todos os países-membros com relação à possibilidade de considerar ritmos e velocidade diferentes nas negociações. senhora presidenta, senhores e senhores, eu prometi ser breve, eu tenho a suspeita que não estou cumprindo com o que eu prometi, perdoe-me, também se eu não respeitei aquilo que quando nós crianças ouvíamos das pessoas mais velhas, que nestas reuniões abertas, em geral, não se fala de religião, nem de política, neste caso sim, e tampouco de futebol, mas para atenuar, eu quero deixar claro que eu não falei nem de religião, nem de futebol, e em todo caso, falei de assuntos sobre os quais temos que falar como, na condição do que somos, somos irmãos, porque se unicamente falamos de coisas com as quais estamos de acordo, como vamos resolver aquilo que nós desejamos melhorar para o bem comum? Por isso, senhora presidenta, de coração, a senhora, a todos vocês, que é o povo irmão brasileiro, eu agradeço enormemente pela atenção dispensada, e os convido a visitar-nos proximamente, adoraríamos que a senhora presidenta fizesse uma nova visita ao Uruguai, que será recebida com os braços abertos, muito obrigado. Está encerrada esta declaração à imprensa. Acompação. 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 Obrigado.